Olá e bem-vindos à FP Canoagem TV. Esta semana irei levar-vos ao arranco da época na Madeira, onde poderão acompanhar o Campeonato Regional de Fundo e a Taça da Madeira de Regatas em Linha. Em Amarante, José Carvalho garantiu a sua liderança nos C1 do 23º Slalom Internacional de Fridão. Por fim, viajaremos até Gondomar, a propósito da Gala dos Campeões de 2016. Conte convosco para reviver todos estes momentos. Até já! A Associação Náutica da Câmara de Lobos sagrou-se campeã regional de fundo na prova que foi disputada na Madeira sob temperaturas primaveris. As águas da Baía do Funchal na Madeira receberam a 21 de janeiro o Campeonato Regional de Fundo. Foi na presença de uma brisa suave e debaixo de um sol envergonhado, onde as temperaturas emenas fizeram antever uma primavera fora de época para se disputarem 12 regatas entre 74 embarcações K1. A vitória final nos K1 Séniores foi atribuída a Pedro Mendes do Clube Naval do Funchal. Já nos K1 Séniores Feminenos, o primeiro lugar foi consagrado a Maria Carreira do Clube Naval da Calheta. Na categoria de K1 Séniores Masculinos e Femeninos, a vitória foi dupla para o Centro Treino Mar, nomeadamente para André Noite e Marta Freitas. A nível coletivo, a Associação Náutica da Câmara de Lobos consagrou-se campeã regional de fundo ao somar um total de 943 pontos, seguindo-se o Centro Treino Mar com 801 pontos e pelo Clube Naval do Funchal com 774 pontos. No dia 4 de fevereiro, disputou-se no mesmo local a Taça de Madeira de Regatas em Linha. Uma prova composta por 63 canoistas K1 e que ao longo de 18 regatas, os atletas se foram classificando para representar a região na Taça de Portugal de Regatas em Linha nos próximos dias 22 e 23 de abril. Após a realização das regatas, a classificação ficou distribuída da seguinte forma. Nos K1 Séniores, o primeiro lugar atribuído a David Fernandes do Clube Naval do Funchal. Nos K1 Séniores Feminenos, o primeiro lugar atribuído a Carlota Duarte do Clube Naval do Funchal também. Já nos K1 Séniores, o primeiro lugar atribuído António Teixeira, da Associação Náutica de Câmara de Lobos. E finalmente, no K1 Séniores Feminenos, Marta Freitas consagrou-se pelo Centro Treino Mar. No que concerna a classificação coletiva, a Associação Náutica de Câmara de Lobos voltou a sagrar-se campeã regional da especialidade com 756 pontos, seguidos pelo Clube Naval do Funchal com 736 pontos e pelo Centro Treino Mar com 504 pontos. José Carvalho garantiu a liderança C1 do 23º Slalom Internacional de Fridão. Momentos emocionantes na categoria K1 levam Ivan Silva a perder o primeiro lugar e por 1,99 segundos dá a vitória a Francisco Alvarenga. Foi no passado dia 12 de fevereiro que, em pleno Rio Tâmega, em Amarante, se disputou o 23º Slalom Internacional de Fridão que contou com a participação de 100 canoistas de 11 clubes da Península Ibérica. Ao longo das diversas etapas, o canoista olímpico José Carvalho da Associação Desportiva de Amarante voltou a garantir o seu lugar na liderança dos C1 perfazendo 99,34 pontos menos 6,18 segundos que o atleta espanhol Brais Pereira dos Teixugos. Na categoria K1, embora um dos atletas favoritos Ivan Silva das Águas Bravas Clube fosse o mais rápido, viu a sua pontuação decrescer com os dois toques que sofreu e com isso penalizou 4 pontos sendo que, por 1,99 pontos, permitiu assim a vitória a Francisco Alvaringa da Aventura Marão Clube. Já nos femininos de K1 e C1 foi a espanhola Ainoa Rodrigues, cubo Piraguismo Penedo, que garantiu os primeiros lugares de ambas as categorias. A Cidade Europeia do Desporto 2017 Gondomar recebeu a Gala dos Campeões 2016. Aqui assistiu-se à homenagem dos atletas campeões nacionais e atletas participantes em campeonatos da Europa, do Mundo e Jogos Olímpicos, um evento onde se reviveram os melhores momentos da época passada. Bem-vindos à Gala dos Campeões 2016 da Federação Portuguesa de Canoagem. Foi em pleno contexto desportivo que, em Gondomar, Cidade Europeia do Desporto de 2017, a Federação Portuguesa de Canoagem fez parceria para dar vida à Gala de Campeões de 2016. Com o alto apoio dos Jogos da Santa Casa e em pleno coração de ouro, o multiusos deste concelho, mais concretamente na sala designada para o efeito, foram homenageados os atletas campeões nacionais e atletas participantes em campeonatos da Europa, do Mundo e Jogos Olímpicos do Ano Transato, onde publicamente mereceram toda a atenção pelos resultados conseguidos. Um dos momentos marcantes do evento foi a eleição dos atletas do ano e a atribuição de outros prémios especiais em 2016. Num contexto geral, 2016 teve um balanço bastante positivo, embora para alguns atletas o panorama pudesse ser ainda melhor. Foi um ano que acabou por não ser perfeito, começou muito bem, consegui ganhar a Seletiva Nacional e daí conseguir o meu operamento para os Jogos Olímpicos, mas depois fiquei doente e estive muito limitada. Há três meses dos Jogos vi-me sem conseguir competir, sem conseguir treinar, e depois foi tentar recuperar e tentar estar a 100% nos Jogos. Não sei se cheguei a 100%, mas senti que dei uma melhor, senti que consegui lutar com as melhores e por isso saio satisfeita, mas começou mais um ciclo e quero, sem dúvida, ser melhor. Faço um balanço muito positivo, a melhor participação em K1 mil metros nos Jogos Olímpicos, duas medalhas da Uro no Campeonato de Europa, um quarto lugar também no Campeonato de Europa de K4 e depois também um sexto lugar nos Jogos Olímpicos de K4. Fora depois das taças do mundo e os campeonatos nacionais, faço um balanço bastante positivo e agora é olhar para o passado, despedir-me e continuar a lutar pelo presente e pelo futuro. A época desportiva de 2016 é um ano que encerra um ciclo olímpico e daí nós fazemos um balanço extremamente positivo de todo o ciclo olímpico, foi o melhor ciclo olímpico de sempre da canoagem portuguesa, apesar de não termos atingido aquilo que eram os nossos objetivos, o Rio de Janeiro passava pela conquista de medalhas, no entanto sabemos que a fasquia da canoagem estava extremamente alta. Temos aqui um conjunto de campeões do Clube Náutico de Ponte Lima, que tem levado bem longe o nome de Ponte Lima, mas simultaneamente também tem levado bem longe o nome de Portugal. E portanto isto é o fruto de um trabalho de excelência que é feito no Clube Náutico de Ponte Lima, que é, como sabem, o maior clube português no que a canoagem diz respeito e também é o fruto do esforço do município de Ponte Lima no que respeita à implementação desta modalidade no nosso concelho e na nossa região. As galas são sempre importantes para fazer algum reconhecimento do que foi a ação durante o ano da modalidade no país. É sempre importante salientar alguns atletas e alguns clubes e ações e organizações que tiveram algum relevo a nível nacional durante aquele ano. É sempre importante salientar esses aspectos, pelo menos é um pequeno rebussado e um reconhecimento por parte, neste caso, por parte da Federação de Ponteiras de Canoagem. Acho importante. Esta gala significa, mas é uma honra. Uma honra pela Federação ter escolhido Gondomar para realizar este evento que é de âmbito nacional e uma grande amplitude, mas também porque em Gondomar tínhamos dois clubes fortes na canoagem e tínhamos uma grande tradição nessa matéria em tudo que é desporto ligado ao rio-presidente do nosso rio-douro que bem aconselha mais de 37 quilômetros. Por isso, quando a Federação propôs, nós com grande boa vontade sempre logo que sim e é convosco que aqui estamos para homenagear não só aos gondomarenses, mas em relação a todos aqueles atletas que merecem este reconhecimento. Portugal é hoje reconhecido como um país onde esta prática desta modalidade da canoagem é reconhecida. Portanto, uma palavra muito especial aos nossos campeões, mas a todos os atletas, a todos os quantos se dedicam no cotidiano, diariamente, ao desenvolvimento desta modalidade. A Gala dos Campeões 2016 marcou assim de forma definitiva o fecho da temporada do ano passado com todos os atletas e equipas a já prepararem o ano de 2017 numa clara tentativa para superar ainda mais todas as suas expectativas. Sendo que, de ano para ano, cada vez mais o reconhecimento da canoagem em Portugal aumenta a nível nacional e internacional. As expectativas são as de que, no fundo, continuem o trabalho que têm vindo a desenvolver nos últimos anos e que possam orgulhar o país como têm orgulhado até agora. Espero conseguir bons resultados para a canoagem, bons resultados para Portugal. Esse é o grande objetivo. Já estou a trabalhar focado para o TOC 2020. Claro que temos agora curto e a médio prazo outros objetivos. agora continuo ao trabalho focado, com ambição e garra. Acho que isso é aquilo que também caracteriza a própria canoagem. Expectativas para 2017? É dar o meu melhor, tentar representar outra vez a seleção nacional e dar os orgulhos que dei o ano passado. Em 2017, tenho sempre o expectativo de fazer o meu melhor, principalmente no Campeonato do Mundo, que vai ser em França, e o meu objetivo será entrar numa final. Tenho acompanhado muitas provas, especialmente maratonas, muitas provas por esses países fora, essencialmente na Europa, e vejo que nós estamos nos cinco primeiros, no ranking dos cinco primeiros, em qualquer modalidade. Portanto, espero que sejam 2017 cheio de êxitos e que daqui no ano 21 estejamos com as medalhas ao peito dos Jogos Olímpicos. Vamos organizar dois eventos internacionais, a Taça do Mundo de Velocidade e o Campeonato da Europa de Maratona. Já é uma imagem de marca da canoagem portuguesa a organizar e com qualidade grandes eventos internacionais. O último ciclo também foi um exemplo disso. E esperamos que a participação das nossas equipas seja mais um sucesso. Por hoje é tudo. Regresso para a semana com mais novidades. O melhor da canoagem à distância de um clique FP Canoagem TV a qualquer hora em qualquer lugar. Ataça se levanta Ataça se levanta em qualquer lugar. Atenção Nao Atenção